Dezenas de executivos, acadêmicos e ex-oficiais de segurança nacional de Israel denunciaram o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em uma carta enviada aos líderes do Congresso dos Estados Unidos, alertando que ele representa uma ameaça existencial ou para os Estados Unidos e Israel. A carta, assinada por 31 israelenses, acusa Netanyahu de não ter objetivos estratégicos claros para a guerra em Gaza, incitar divisões internas e prejudicar a defesa, a economia e a posição internacional de Israel. Também afirma que sua abordagem à guerra impacta negativamente a política americana no Oriente Médio. Entre os signatários estão o ex-chefe do Estado-Maior Militar Israelense, Dan Aloutz, o ex-diretor do Mossad Tamir Pardo e o ex-ministro da defesa Moshe Aalo. O discurso de Netanyahu no Congresso deve enfrentar protestos significativos. Inscreva-se no nosso canal para receber mais informações. Acompanhe-nos também no X, antigo Twitter.